A gente teve tanto tempo bom que a gente não sabe explicar, porque o Chico foi bom demais. Ele estava por aquilo que a gente quisesse, só tinha uma coisa, quando pedia para ele qualquer coisa, a gente sabia, se ele falasse assim, vocês aqui sabem, não podia fazer. Quando podia, ele falava, pode fazer ou pode sair, mas se ele falasse, vocês é quem sabe se deve ir, a gente não ia. Mas tudo dele foi bom demais, uma casa que nunca teve paladrão, nunca teve brilho, então eu acho isso fundamental. Nunca teve uma rusga nessa casa, a gente mora do lado do meu sobrinho, nunca tem os filhos dele, nunca teve uma rusga. Tudo por quê? O ensinamento do Chico. O padre mandou falar com ele que fosse lá na igreja, então ele mandou falar com o padre, que viesse aqui em casa ou fosse no centro. Porque eles iam conversar no centro. Um deles teve coragem de ir no centro, não lembro qual. Mas o outro, o padre Sinfrone, que foi Frei Boaventura, parece que ele morreu, né? Ele foi à fazenda Modelo conversar com o Chico. Quando eles entraram, o Chico assustou. Eles então falaram, Chico, você não nos manda sentar? Isso aí mesmo eu esqueci. Mandou sentar, pediu cadeira, porque não tinha cadeira para os dois. Então, eles conversaram muito tempo com o Chico. Entre a conversa, ele virou para o Chico e falou assim, então você acredita mesmo que há uma outra vida, que há uma reencarnação. Chico falou assim, acredito. O que é que o seu benfeitor está falando agora? Ele está falando comigo para respeitar os senhores como ministro de Deus. Então, eles falaram assim, então me explica. Não, o Chico falou com eles assim, o que é que vocês acham de nascerem filhos de pais com saúde, e nascer filhos com cego, surdo, mudo? Qual o motivo? Então, ele falou assim, eles então viraram para Chico, Freire, uma aventura. Ele virou e falou assim, ah, é porque o Deus quer. Quando o Deus quer, o filho nasce assim. Então, Chico virou e falou assim, ah, então o Deus que vocês conhecem, não é um Deus de amor e bondade, porque o Deus que eu conheço, é um Deus tão bom, que ele não quer que os filhos dele nasçam aleijados. Então, é por isso que eu acredito na reencarnação, que se não houvesse a reencarnação, os filhos nasceriam sã. Porque a dívida do passado é que faz os filhos nascerem com problemas. Isso é uma passagem que a gente não esquece. Então, é um dia que a gente não esquece.